Olá Paulo Júnior, olá Luciana, paz e bem. Felipe Melo fez gol na rodada de ontem do Estadual Paulista. O apelidado pitbull palmeirense já vinha de atuações convincentes. Ontem, no Allianz Parque, em São Paulo, Felipe Melo bateu carimbo na sua contratação pelo Palmeiras. Felipe tem um jogo de estilo cuja força está no seu jeito de marcar os adversários. Se for necessário, sabe como usar a força física. Felipe Melo é um atleta com mais de 30 anos, mas em perfeitas condições atléticas. Quando chegou, foi logo batendo o pé no gramado para intimidar os adversários. Já tomou o cartão amarelo, já levou 20 pontos no supercílio, entra em todas as jogadas divididas. Dificilmente perde uma viagem na disputa da bola. Ninguém mais tem dúvidas quanto à utilidade de Felipe Melo no grupo do Palmeiras. Alguns críticos chegaram a contestar a contratação de Felipe, mas se enganaram. Felipe Melo está de bem com o novo clube, com os companheiros, com dirigentes e torcedores. Seu gol diante do Mirassol foi bastante festejado pelos companheiros. Felipe Melo chegou meio por baixo do Palmeiras, mas já mostra que é útil ao time alviverde. Nenhum clube do estadual paulista possui jogador com as qualidades físicas e técnicas de Felipe Melo. Quem recebeu o Pitbull com desconfiança já pode mudar de ideia. Felipe Melo, deu certo. Até a próxima, Paulo e Luciana. Tchau, Paulo e Luciana.